Nós, quando vemos um homem com bastante projeção, sendo usado assim de uma forma extraordinária, tornando-se motivo de admiração e exemplo, eu quero que os senhores saibam profundamente que ele é possuidor de um espírito excelente. Porém, por favor, não esqueçam que ele não é apenas um homem vencedor, mas sobretudo um grande lutador. Não analise, por favor, pelos benefícios que ele teve em sua vida apenas, e sim, o que está por trás de tudo isso. Ele é cônsul da República do Chipre. Ele é reitor da Universidade Batista Brasileira. Ele é advogado com escritório em Salvador e também apresentador de TV. Com prazer, eu convido para a preleção desta noite este advogado, este homem que representa o Brasil no Chipre, doutor Atila Brandão, por favor. Boa noite, senhores. Boa noite, senhoras. Boa noite, juventude. Hoje é muito bom estar aqui com vocês, trazendo nesse sotaque baianês o abraço do útero do Brasil, que é a Bahia, e da única capital que tem o nome do Senhor, Salvador. Eu quero deixar para vocês dois pequenos textos da Constituição do Governo de Deus, a Lei Maior da República Celeste, que é a Bíblia, e que se encontra no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 6, nos versos 21 e 22, e também depois em Colossenses capítulo 1, 14. Diz assim, Eu era escravo de faraó no Egito, porém o Senhor com mão forte me tirou de lá e me transportou para o reino do Filho do Seu Amor, aonde recebi a remissão da minha vida pelo Seu Senhor. Eu era escravo do diabo. Eu nasci numa família, no lar, muito tradicional, na Bahia, meu avô era muito rico, e a família é uma família de nomeada. E desde a minha meninice, eu deparei-me no chalé onde nós morávamos, com uma sala muito grande, decorada, com armários de jacarandá da Bahia, com portais de cristais da Boêmia, e ali dentro existiam muitos livros que meu avô havia trazido da Europa quando emigrou para o Brasil. E aquilo causou impacto muito grande na minha vida, desde a minha meninice. E eu gostava de sempre, sempre adentrar aquela sala. Ainda não sabia ler corretamente, mas gostava de compulsar aquelas obras. E foi criando, no mais recôndito do meu ser, o desejo de estudar, o desejo de conhecer, o desejo de me tornar um sábio. E de crescer, e de aparecer, não pela riqueza da família, não pelo nome, pela tradição da família, mas pelo conhecimento, pela sabedoria. E na minha meninice, não tem muito tempo assim, eu fui para o colégio militar, e dali do colégio militar, depois eu fui para a academia militar, e nos idos de 1967, fui declarado aspirante oficial, e como aspirante eu fiz vestibular para Direito na Universidade Federal da Bahia. Fui aprovado e comecei estudando Direito, e trabalhando como soldado, cheguei até o posto de capitão. E dali eu renunciei, aquele tempo todo que tinha passado na vida castrense, e montei um escritório, uma banca de advogado, e coloquei seis profissionais para trabalhar para mim. E eu era um sujeito muito vaidoso naquela época. E já como advogado, já com escritório conhecido, trabalhando para empresas multinacionais, representando muitas pessoas importantes na minha terra, eu comecei a mudar a minha cabeça. Eu agora alimentava o desejo de ficar milionário. E eu não tinha respeito pelas pessoas. Eu não considerava as pessoas como gente, mas considerava as pessoas como meros volumes. Não gostava de apertar a mão das pessoas, se alguém era apresentado a mim, eu tinha que apertar a mão, aí depois eu corria, lavava a mão com álcool, colocava perfume, era assim. E tirei um rapaz muito educado, uma pessoa da High Society, tirei lá da penitenciária de Salvador, e coloquei como meu motorista. Rapaz educadíssimo. E naquela época eu tinha um Mercedes Benz, e ele dirigia fardado. Quando nós chegávamos no fórum, Rui Barbosa, o fórum da nossa terra, que eu, alto e bom som, sempre dizia, ali está o maior magazine do norte e nordeste do Brasil, onde se compra e se vende tudo. Era o meu conceito do fórum. Ali eu entrava e costumava fazer grandes negociatas. E uma certa vez, eu vinha saindo ali do fórum da minha cidade, tinha um lugar na frente do fórum que não podia parar automóvel, não é? Era proibido. E eu sempre dizia a esse moço que trabalhava comigo, eu dizia, você só para aqui, bem na saída. E aí eu que gostava de me vestir naquele tempo com ternos ingleses e ternos italianos, calçava meia dorê, dorê, vestia aqueles sapatos, calçava aqueles sapatos importados, de couro, de bezerro, não nato, alemão. E eu ia saindo ali do fórum, e vi que se aproximava em direção ao nosso automóvel uma pessoa que tinha sido meu companheiro de caserna. E eu cheguei para o meu motorista e disse, arranca aí, rapaz. Arranca aí, porque eu não estou afim de conversar com ninguém agora. Vamos embora. Mas ele aí pulou na frente do carro. Aí o motorista disse, leva. Eu digo, não leva não, rapaz. Calma. Você está maluco? E aí ele parou o carro, ele saltou, eu saltei. Tá, como é que está você, rapaz? Como é que está? Rapaz, sou o major, que bom. Ele, rapaz, queria que você fosse na minha casa. Eu digo, irei. E não é hoje, porque hoje vai ter uma coisa. Rapaz, eu estou com tanto compromisso que eu era especialista na arte de mentir. Eu estou com muito compromisso. E ele disse, rapaz, não tem negócio de compromisso certo. Você é meu amigo, nós convivemos juntos, desde a academia. Rapaz, vá lá. Eu digo, rapaz, me dá o seu endereço aí, para me ver livre dele. E aí, peguei o endereço. Ele disse, eu vou na sua casa. Você dá a sua palavra? Ele disse, não, mas a minha palavra não valia nada, né? Eu disse, dou. Mas imagine que eu fui mesmo na casa dele. E quando cheguei na casa dele, naquela noite, eu observei que tinha muitas pessoas ali, e gente que até eu conhecia. E ali estava a esposa dele. Eu não conhecia a esposa dele. Uma senhora muito distinta. E ela estava cercada por várias pessoas ali. Um ambiente, assim, festivo. E eu, por minha conta e risco, admiti que seria o aniversário daquela senhora, né? E eu disse, pô, esse cara nem me falou que era o aniversário da esposa dele. Porque se me falasse, eu ia comprar uma joia gás terne. Ia chegar e dar para ela, para ela abrir na vista. Olha o que ele me deu. Olha para o que ele me deu. Era muito vaidoso. Era um sujeito cínico. Era um sujeito corrupto. Era um sujeito corruptor. Era um sujeito vaidoso. Era um sujeito irascível, iracundo. Eu estava na minha vida de advogado. Não tinha nada a ver mais com a vida castrense, com a vida militar. Mas eu andava na minha valise com uma pistola Coach .45, com dois carregadores tipo cofre carregados de bala. pronto para, a qualquer momento que fosse necessário, matar alguém. E ali, naquele momento, depois que nós chegamos naquela casa e teve aquela apresentação e tudo, aquela senhora convidou todos os presentes a se dirigirem para a sala de jantar. e eu era um sujeito, já era nessa época, casado. Minha mulher é pediatra e aquilo que nosso querido Popó acabou de falar, viu, Popó? Eu também gostava muito, viu? e aquela senhora me convidou para sentar do seu lado direito. Ela estava na cabeceira da mesa, me convidou para sentar do seu lado direito, lugar de autoridade, e pediu ao seu esposo, o major, que sentasse a 45 graus, assim, de mim. E eu olhei para ele do outro lado da mesa e comecei a sorrir e senti que ele sorria de felicidade porque na cabeça dele, na certa, ele estava pensando que eu estava feliz porque eu estava ali na ambiência do recesso do seu lar. Mas não é. Eu estava sorrindo porque ele disse rapaz, você se livrou de boa porque eu não sou mais militar. Porque senão amanhã eu ia espalhar em toda a caserna que em casa que mulher manda até o galo canta fino. E depois que ele sentou que as pessoas assentaram-se, mandou apagar as luzes e ficou aquele ambiente penumbrado e eu disse, meu Deus, eu não sabia que esse cara é maluco, vai ter aqui o quê? Que doideira, que negócio de louco é isso? Mas aí, aquela senhora tão gentil, aquela senhora tão dócil, ela começou a dar umas tremedeiras no corpo e ela começou a falar com a voz cavernosa, olhou para mim e falou uma série de coisas a meu respeito e aquilo massageou meu ego e eu fiquei entusiasmado com o que ela estava falando e eu fui vendo aquela coisa toda se passando, eu não sabia nem entendia aquele negócio e no fim eu cheguei para ela e disse, senhor, minha senhora, o que é que aconteceu aqui? Ela disse, olha aqui, não posso lhe dizer nada, você pega aí, está com a caneta aí, eu digo, estou aqui, anota esses livros aí e vai em tal lugar lá e compra. Imagine, o que se diz lá no sertão? Juntou a fome com a vontade de comer. Desde criança, a coisa que eu mais gostava de fazer era ler, era estudar. E eu no outro dia pedi a esse motorista meu que comprasse aqueles livros todos e ele trouxe aquela série de livros e eu comecei a devorar aqueles livros escritos por um médico francês que talvez você nunca tenha ouvido falar no nome dele. Um linguista, um poliglota, um professor chamado Denizare Polite Lyon Riveio. Eu creio que você nunca ouviu falar nesse nome. Talvez você tenha conhecido o pseudônimo dele, Allan Kardec. E eu devorei as suas obras. Me apaixonei pelas obras escritas por aquele homem. E, curiosamente, eu fui para Paris para aprender mais a respeito dele. E lá em Paris eu encontrei uma obra num sebo que ele havia escrito chamado Le Contradition. e li aquilo, devorei aquilo. Fui para a Suíça, porque ele tinha estudado pedagogia aos pés dos maiores pedagogos da história do mundo. Pesta Lose, lá em Iverdum, na Suíça. E comecei a me entusiasmar pelas suas obras. Comecei a entregar-me de corpo e alma àquela coisa, àquela grande revelação para a minha vida. e, dentro de pouco tempo, eu tornei-me médium espírita de todos os dons de mediunidade. Médium de audiência, médium de vidência, médium de incorporação, médium de transporte e médium de psicografia. E comecei a fazer várias conferências no Brasil e alemá a respeito daquela grande revelação. Uma certa vez, num congresso espírita nesse país, eu encontrei um homem muito conhecido, hoje ele já é falecido e muito respeitado nessas lides. Sentamos na mesma mesa e começamos a conversar e ele olhou para mim e disse assim, você é um jovem muito inteligente, um jovem sábio, não é? Fala vários idiomas, estudou muito, tem muitos títulos, mas eu quero te fazer um desafio. Eu disse, qual é o desafio que você quer fazer para mim? Ele disse, deixa esse negócio de espiritismo científico, espiritismo de mesa branca e vai para a limpeza pública do espaço. Eu digo, o que é que é limpeza pública do espaço? Ele disse, é umbanda, você tem que ter uma experiência nisso. E eu topei aquele desafio e em pouco tempo tornei-me, além de médium espírita de todos os dons de mediunidade, tornei-me o grande terreiro de umbanda. E na Bahia isso é facílimo. e lembre-me como se for a hoje que quando cheguei naquele terreiro, eu perguntei àquela presidente daquele centro e disse para ela, vem cá, eu estou vindo aqui, não sou nenhuma criança, minha senhora, e estou querendo participar disso aqui, tenho experiência no espiritismo científico, espiritismo de mesa branca, espiritismo kardecista, e eu quero saber qual é a entidade mais poderosa que tem aqui para a gente fazer um acordo com ela. Esse negócio de pinto eu não quero. Eu quero gente grande. E ela falou lá um bocado de termos e disse, minha senhora, não tem negócio de conversa não, eu quero um negócio prático, que a senhora não tem um tempo a perder, a senhora me fala aí quem é a pessoa mais forte que tem aqui. Ela me disse, não adianta lhe dizer porque você pode ficar com medo, não tenho medo de nada, minha senhora. Pode falar. Ela me disse, olha, tem vários nomes, me chamam assim, outros chamam assado, outros chamam não sei de que, eu digo, minha senhora, olha, eu quero fazer um compromisso com a entidade mais poderosa que tem aqui. Se a senhora não tem condição de fazer isso, deixa de conversa, viada, me libera que eu vou procurar outro lugar. Ela disse, olha aqui, para encurtar a conversa, o nome é Satã. Eu digo, é Satã? É, eu digo, é com esse que eu quero. Então, eu quero saber da senhora o que é que esse Satã exige de mim para a gente fazer um negócio, um negócio grande. Ela disse, olha aqui, você vai ter que, no dia 1º de maio, meia-noite, ir embaixo de um pé de gamileira branca e dar seu sangue para ele e fazer um pacto com ele. Eu digo, é isso que o povo diz de vender a alma. Ela disse, é isso mesmo. Eu digo, está fechado. Agora, eu quero saber o que é que vem de lá para cá. Porque negócio é mão e contramão. Tem que ser bom para mim, tem que ser bom para ele. Ele quer ficar com a minha alma? Fica. Agora, o que é que vai vir de lá para cá? O que é que o senhor quer? Eu digo, poder, glória e grana. Está fechado? Está fechado. Fechamos, marcamos o negócio e fomos lá no dia e fizemos aquele pacto. Ah, que negócio fantástico na minha vida. A partir daquele momento, minha vida mudou. Porque, às vezes, a gente pegava negócios na área de advocacia com honorários que até, viu, doutor Francisco, um milhão de dólares. E aí, a gente sabe como é a justiça no Brasil, não é? É um negócio moroso e demora e tem recurso. É um inferno. E a gente precisava de resolver na hora. Aí, procurava o advogado ex-adverso e dizia, rapaz, a possibilidade de fazer um acordo aqui, uma transação nos autos, o cara não tem negócio. Eu digo, 50% do honorário é seu. Você leva 500 mil dólares, leva 500. E olha que, naquele tempo, não existia negócio de mensalão, mesadão. Você não é disso. Mas a corrupção está no sangue do brasileiro como está o açúcar no sangue do diabético. E aí, o cara não topava. Dizia, não tem negócio. Eu digo, rapaz, tem negócio. Não tem, eu digo, tem. A gente faz esse acordo. Não faz, eu digo, faz. Quinta-feira nós vamos fazer esse acordo. Não tem dia na semana para fazer, eu digo, tem. Quinta-feira a gente resolve esse problema. Aí, na quinta-feira, era o dia de eu estar lá. e quando eu dava meia-noite em ponto, meu santo de frente, meu santo de cabeça, chegava no terreiro e todo mundo começava a correr com medo e eu chegava ali e falava satã. Diga aí, desgraçado. Tem um negócio para a gente fazer aqui. Conhece o doutor fulano? Conheço. Eu quero que você mata ele em 24 horas e pode pedir o que você quer e for matar. E no outro dia eu tinha um prazer de ler o jornal de maior circulação e ver advogado fulano de tal saindo de casa com sua esposa, seus filhos, uma caçamba desgovernada bateu e matou todo mundo. Eu disse, satão, o negócio funciona. É assim que a gente vai começar essa parceria e vai até o fim. E aí as coisas iam ver juiz, não queria despachar, bota um infarto no miocárdio dele. Você bota? Bota. Bota a esposa dele para botar um pá de chifre nele. Bota, boto. E a coisa funcionava. Você via que tinha a resposta. Então eu me senti o rei da cocada preta. Uma certa vez eu fui chamado para ser advogado contra petróleo brasileiro e ali estava como ex-adverso um dos grandes mestres do direito nesse país chamado professor Josafá Marinho. Eu fui lá e falei com o satã. Satã, olha para aqui, esse sujeito aí, rapaz, é até covardio ir para lá contra petróleo brasileiro, poder econômico. Eu estou defendendo um sujeito pela assistência judiciária. O cara não tem onde cair vivo, que morto o sujeito cai em qualquer lugar. Não vai me pagar nunca. E eu tenho que arrancar esse dinheiro da petróleo. E como é que eu vou ganhar? Ele disse, você vai para Brasília, no Tribunal Federal de Recursos, e lá você vai ganhar por unanimidade com o voto contra. Eu digo, desgraçado, como é que eu posso ganhar por unanimidade se tem um voto contra? Ele fez, cala a boca e vá. Eu digo, otário. era assim que a gente se tratava. E aí, ela vai eu para o Tribunal Federal de Recursos. E naquele dia, eu tive um troféu, viu, doutor Francisco? Fazer uma sustentação oral no hoje extinto Tribunal Federal de Recursos. Divulgado novo da província da Bahia contra o mestre Josafá Marinho. E aí, começou a hora do julgamento daquele processo. e o relator expôs lá o seu voto e saiu todo mundo votando com o relator a meu favor. Eu disse, mocha, quando chegou no último, entendendo? Tinha um detalhe que o meu santo de cabeça, meu santo de frente na época tinha me dito, para você saber que eu estou nesse negócio, o ministro que vai votar contra, vai estar de terno branco. Espera aí, no Tribunal Superior é um sujeito de terno branco, rapaz. Eu disse, Satan, você está variado. Rapaz, vá. Quando eu cheguei lá, ele estava realmente vestido de terno branco com a toga por cima, e ele pediu que trouxesse o processo e abriu assim o processo e disse assim, há aposta na inicial deste processo a chancela do advogado da Petróleo Brasileiro, doutor Peçanha Martins, hoje ele é ministro do Tribunal Superior de Justiça. Meu filho, razão por que me julga impedido de votar. Eu ganhei unanimidade, eu voto contra não, porque até é impedido. E assim era a minha vida. E eu cheguei para a minha esposa uma certa vez, já tinha filho, tinha várias amantes, uma para cada dia da semana, dava carro, dava apartamento, dava joia, dava tudo. e aí quando chega um dia, eu cheguei naquela, naquele terreiro ali e quando deu meia noite, eu ouvi uma voz assim, eu conhecia todas as expressões vocais de todos chamados orixás, pretos velhos, todo tipo de coisa. Você vê um sujeito analfabruto, não sabe nem ler, nem escrever, fala nagô, fala bantu, fala iorubá. Imagine uma pessoa de nível superior ali dentro. Eu conhecia todas as expressões vocais, todos os tipos de toque, todas as sete linhas da humanidade, eu conhecia tudo. Todos os tipos de vozes que você ouvisse ali, eu era médio também audiente. E naquela noite houve uma voz que dizia, aí não é o meu lugar. E para vocês terem uma ideia, a essa altura da minha vida, eu era médio espírita de todos os dons de mediunidade, era o grande terreiro de Umbanda, era do Seixo Anoê, era do Harikana, era meditador transcendental, era mestre de maçonaria, era mestre de Rosa Cruz, era do grande círculo branco, era iogue, era zen budista, era budista, vice-campeão baiano de karatê, mestre de capoeira de Angola, era do grande círculo branco. E eu ouvi aquela voz ali dizendo, aí não é meu lugar. E como nós tínhamos feito um acordo entre as pessoas que frequentavam aqueles terreiros que eram autoridade ali como nós, de que nós iríamos fazer qualquer negócio que as entidades mandassem, mas nós não queríamos aceitar nenhuma imposição que tivesse de trabalhar com gente pobre, porque gente pobre dá problema, chega de onde você é para pedir dinheiro, é para contar miséria, era a primeira coisa, a primeira coisa, só entra aqui gente rico, e segundo, só entra doutor. E ali estava um diretor financeiro, de uma das maiores construtoras desse país, e nós tínhamos feito um acordo para roubar dinheiro da construtora e construir o terreiro, construímos um negócio bonito, todo de mármore, era uma coisa linda, e demos o golpe lá e botamos tudo bonitinho, e nessa noite ele estava junto de mim, e eu disse, doutor, eu acabei de ouvir uma voz aqui que disse, aí não é o meu lugar, rapaz, já está com meia-noite já, nós vamos embora daqui a pouco, são 75 quilômetros a gente chegar em Salvador, vamos continuar nosso trabalho, rapaz, eu nunca ouvi uma voz igual a essa não, não viu como, aqui a gente ouve todo tipo de voz, rapaz, uma voz melíflua, aqui as vozes que falam aqui para a gente é, o daudés, você não pode vestir roupa de tal cor, hoje, você não pode ir nos 15 anos de sua afiliada, você não pode ir no casamento de fulano, você não pode ir para tal lugar, é assim que a gente vive aqui, ouvir uma voz diferente, uma voz amorosa, uma voz melíflua, uma voz doce, dizendo, aí não é o meu lugar, ele foi, rapaz, cala a boca, vamos continuar nosso trabalho, vamos cair fora daqui, e daqui a pouco, uns 10 minutos depois, eu ouvi a mesma voz que dizia assim, eu sou o senhor, aí não é o meu lugar, eu disse a ele, olha aqui, eu nunca mais vou voltar aqui, eu falei, rapaz, que é isso, não volto mais aqui, eu vou embora, e aí fui lá, peguei o meu veículo, Mercedes Benz, e saí em alta velocidade, em direção a Salvador, 75 quilômetros, e eu me lembro, como se fora hoje, que naquele momento, que eu entrei naquele carro, eu senti que alguém entrou, e sentou-se no banco do carona, mas o que havia de estranho, era o seguinte, eu era médium vidente, eu via no mundo do espírito, e eu olhava para o lado, não conseguia ver nada, mas sentia aquela sensação, de alguém, de uma pessoa, sentada do meu lado, e eu comecei a dirigir, em alta velocidade, naquela estrada, de madrugada, e dentro de poucos instantes, apoderou-se um desejo, de me autodestruir, eu disse, poxa, eu vou me matar, o que eu estou fazendo, nesse mundo, tudo que eu queria, eu já tenho, todo tipo de mulher, que eu queria, todo tipo de coisa, eu aqui, o governador do estado, é meu amigo pessoal, me chamou para ser seu chefe, da Casa Civil, me chamou para ser, seu secretário de transporte, eu tenho um projeto na vida, com 35 anos de idade, ninguém me tira, eu vou ser, ministro da Suprema Corte Brasileira, nós estávamos vivendo, um governo alucionário, eu trabalhava, com o homem mais poderoso, do norte e nordeste do Brasil, o grande Toninho Malvadeza, hoje Toninho Ternura, que é senador da república, e é presidente, da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, fui seu deputado, nos idos de 86, então, naquele momento ali, não sei, de uma hora para outra, aquele desejo de me autodestruir, então eu disse, por que eu vou fazer nessa estrada, de madrugada, vou acelerar o carro, e quando chegar na curva, eu entro, e aí vem uma carreta, um ônibus de lá, uma estrada interestadual, eu vou me esbagaçar, não vou sentir nada, e aí eu entrava na curva, em alta velocidade, não vinha ninguém, aí eu voltava, daqui a pouco, eu vou jogar nesse espinhadeiro, que vai chegar aí próximo, e aí ia para cima do espinhadeiro, algo me tirava, mas aquela sensação ruim, de angústia, de abatimento, de estresse, não é? De tristeza, de melancolia, de circunspecção, de perplexidade, e lá vai eu, e de repente eu cheguei, lá na nossa casa, eu morava na Barra, que era um bairro nobre, naquela época, lá na Bahia, e quando eu cheguei lá, encontrei o nosso querido Dormia, sabe que o vigia, quando dá duas, três horas da manhã, ele dorme, é o Dormia, o Dormia, é, até meia noite ele é vigia, mas ali está dormindo, e o Dormia estava lá dormindo, e eu cheguei, parei o carro assim, e saí assim de mansinho, e senti que aquela pessoa, aquele corpo, que estava ali do meu lado, estava me acompanhando, mas não conseguia ver, e aí eu fiquei, no elevador, apertei o elevador, o elevador desceu, pulei dentro do elevador, para ver se entrava mais aquela sensação, me seguindo, eu morava no quarto andar, era um apartamento, um edifício de nove andares, eu morava no quarto, era um por andar, e aí quando eu cheguei no meu quarto, eu já não dormia no mesmo quarto, a minha mulher, várias vezes eu disse para ela, na hora que nós passarmos, pelo corredor do prédio, você não toca em mim, eu tenho nojo de você, tenho um asco de você, estou com você, porque eu sendo casado, as pessoas vão confiar em mim, e eu vou poder ir para a cama, com a mulher dos outros, por isso que eu quero você, não quero mais saber de você, se quiser ir embora, vai embora, e aí, naquela noite eu entrei ali no meu quarto, para fazer aquela prece mecânica, que eu era obrigado a fazer, não sabia porquê, mas tinha que fazer, e quando eu olhei para a porta do meu quarto, eu vi quem estava me seguindo, o homem das sete caras, o homem das sete faces, que eu servi com tanta singeleza de coração, em todas as suas obras, e tudo que ele me mandava fazer, eu fazia, ali estava ele na minha porta, me dizendo o seguinte, se você deixar, qualquer uma das minhas obras, que eu mandei você fazer, eu vou te matar, vou destruir sua mulher, e vou matar sua filha, eu só tinha uma filha, a minha filha mais velha, André, que hoje é advogada, e defensora pública, do Tribunal de Justiça, do Distrito Federal, e que recentemente saiu, no Correio Brasiliense, uma reportagem de capa, a fotografia dela, cercada de pessoas pobres, doutor André Brandão, a mãe dos pobres, e me fez chorar muito, e aquela, a minha filha, minha filha mais velha, e, ele disse, eu vou destruir sua mulher, e vou matar sua filha, eu digo, satã, vai fazer um acordo, ele, que tipo de acordo, eu digo, mate minha mulher e minha filha, que está aí no outro quarto, e me deixe em pai, não quero mais fazer esse negócio, vou te matar, naquele momento, eu descobri uma coisa, eu estava preparado para matar, mas não estava preparado para morrer, e por que que eu quis me autodestruir? Porque ele estava do meu lado ali, e eu não pude vê-lo, naquela madrugada, e eu entrei em pânico, entrei em pânico, comecei a urrar, você sabe que homem, com medo, em pânico, ele não raciocina, e eu me lembro, quando era menino, no sertão, na fazenda do meu avô paterno, o Coronel Sebastião, que não tem nada a ver com o meu avô materno, esse sujeito rico, eu fui visitar uma vaca, que tinha dado uma cria, e a vaca se apaixonou por mim, e resolveu me abraçar, eu acho, e eu saí numa velocidade tremenda, gritando, e pulei uma cerca de sete fios de aranha, e ali naquela noite, eu entrei em pânico, estava sentado, à beira da cama, e caí no chão, esparramado, gritando, rando, e ele dizendo, vou te matar, vou te acabar, vou te destruir, comecei a urrar, e caí no chão, e quando caí no chão, estava ali em pânico, não raciocinava nada, eu senti, aqui no meu ombro direito, o braço do tabernáculo, alguém apertando o meu ombro, e dizendo, diga Jesus, meu Deus do céu, você chegar para um sujeito espírita, não é espírita, da ralé, que está iniciando o espiritismo, não, espírito de alto espiritismo, diga Jesus, sabia que Jesus, era um médium, de Nazaré, que recebeu por incorporação, um Cristo planetário, um avatar, um espírito angélico, e um dia eu seria também, um avatar, um Cristo, eu ia morrer, e depois eu ia reencarnar, era a lei do karma, e eu ia, ia, e voltava, e tchá, 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 um dia eu chegava a ser um Cristo, então eu ia chamar, e é Jesus, por outro lado, não tinha como eu chamar Jesus, porque meus avós maternos eram judeus, e judeus não crêem em Yeshua, como é que eu ia chamar Jesus? E segundo, isso não alterava nada, mas eu estava em pânico, se dissesse assim, chama custódio, eu gritava, custódio! Alguém disse, chama Jesus, e eu gritei, Jesus! E Satã saiu da porta do meu quarto, foi para a cozinha da minha casa, do meu apartamento, e começou a arrebentar tudo, abria a geladeira assim, a tchá, virou a geladeira, quebrou o fogão, saia voando as pratarias, quadro voando da parede, um inferno total, e aí eu voltei a raciocinar, eu digo, poxa, eu chamo o nome de um sujeito, e esse desgraçado, que é tão poderoso, foge, vai para a cozinha, eu sou inimigo do cara do terceiro andar, se eu começar a chamar o nome desse tal de Jesus, aí ele vai matar o cara dormindo na cama, comecei a gritar, Jesus! Aí aquela voz atrás de mim dizia, diga assim, Jesus tenha misericórdia de mim, eu aí, Jesus tenha misericórdia de mim, e aí fez-se um silêncio absoluto naquela madrugada, e eu fiquei impactado, eu digo, que espírito angélico, que avatar, de síntese, que Cristo planetário é esse? Espírito de luz, que veio em meu socorro, num momento de tanta angústia, de tanto abatimento, de tanta perplexidade, de tanto medo, no confronto com a morte iminente, aí eu pulei assim, acendi a luz do quarto, para ver quem era aquele espírito, e quando eu olhei, descobri algo, que eu não sabia, estava ali ajoelhada em cima da minha cama, a mulher mais bonita do universo, a minha esposa, e ela disse, olha filho, eu nunca deixei de orar por você, nunca deixei de interceder por você, eu te amo, e naquela noite ela me falou, não da história de Jesus, mas me falou do Jesus da história, ela não me falou, na palavra de Deus, mas ela me falou, no Deus da palavra, ela não me falou, dos milagres do Senhor, mas me falou, no Senhor do milagre, ela não pediu, para que eu usasse, um crucifixo no peito, mas que eu tivesse, Cristo fixo, no meu peito, e começou a me falar, e eu que já tinha passado, por tudo quanto é religião, naquela madrugada, eu descobri algo, que é uma verdade axiomática, se você tem religião, tenha certeza absoluta, que você já tem, nas suas mãos, uma passagem, de primeira classe, de ida sem volta, para as quintas das profundas, dos infernos, porque religião, é canoa furada, você entra, ela afunda, mas se você tem Jesus, você tem a garantia, de um dia, quando você partir dessa vida, adentrar a Jerusalém Celeste, pelos portais de pérola, porque só ele, está ali o empresário, meu querido e particular amigo, o Talab, que fala árabe, ele sabe que o sujeito, que segue a Muhammad, e lê, o Al-Quram, é obrigado, pelo menos uma vez, na sua vida, peregrinar, até Meca, e conhecer a Caaba, onde estão sepultados, os restos mortais, de Muhammad, o Maomé, outros que tiveram o privilégio, como nós tivemos, irmão Custódio, de ir nos cantões da China, e passaram ali, para visitar a sepultura, de Kong Funtzé, um dos maiores mandarins, da história, e milhares, de milhões de pessoas, o adoram, como o Messias, Confúcio, ali está a sepultura dele, outros que já tiveram, o privilégio de ir a Paris, e visitar o cemitério, aonde foi sepultado, aquele médico, que morreu de ataque cardíaco, Denis Ari Polite, Leon Riveio, Allan Kardec, eu gostaria de poder, hoje, confrontar-me com ele, de ele poder estar vivo aqui, para eu chegar para ele, e dizer, Monsieur, Dr. Kardec, Gesi, il est le mettre de ma vie, outros que seguem, por aí, tantos outros gurus, e tantos outros mestres, quem sabe você segue, Siddhartha, Gautama, Sakyamundi, o Buda iluminado, o príncipe indiano, que no momento, antes da sua morte, ele chamou o seu melhor discípulo, e disse, tudo é vão, eu procurei, mas não encontrei a verdade, quando eu morrer, eu quero que você me queime, e jogue minhas cinzas, no Rio Sagrado, e Exua, de que eu estou falando a vocês, Jesus, se você tiver o privilégio, que eu e outros já tivemos, de ir a Yerushalayim, Jerusalém, visitar o túmulo do jardim, você vai descobrir, que o túmulo está vazio, e há mais provas, que Jesus ressuscitou, dentre os mortos, do que que Cabral, descobriu o Brasil, nenhum desses mestres, que a humanidade, segue freneticamente, conseguiram dividir, a história da humanidade, em duas eras, antes e depois, de Cristo, e não venha para cá, me dizer, que você tem Cristo, eu não quero saber disso, eu quero saber, nessa noite, se Cristo tem você, Jesus Cristo, é uma pessoa educada, e pessoas educadas, não costumam entrar, na vida dos outros, sem serem convidadas, por isso, no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 20, ele diz, eis que estou à porta, do seu coração, e bato, se você, abrir o seu coração, me convidar, eu entrarei, searei com você, e você comigo, se você nunca abriu, a sua boca, e nunca convidou, ele nunca entrou, e não pense, que porque seu pai, é filho de Deus, você é neto de Deus, Deus não tem neto, a salvação, é pessoal, e muitas vezes, o que afasta você, do filho do carpinteiro, é o que estava afastando, o ministro, do Sanedrim, a suprema corte de Israel, que foi de madrugada, ter com Jesus, porque tinha vergonha, de ser visto, falando com ele, e o que é importante, naquele encontro, é que Jesus chegou, para Nicodemus, e disse, Nicodemus, eu estou cansado, eu levei a vida toda, como homem, tudo igual a você, sessão feita no pecado, trabalhando, e hoje o dia todo, trabalhando, mas eu tenho, todo o tempo, do mundo, para você, senta aí, fala comigo, nós não servimos, a um Deus, que você carrega, nos ombros, nem um Deus, que você carrega, nas costas, em cima, de um andor, ou de coisas, que o valha, nós servimos, a um Deus vivo, que carrega, sem ser carregado, que conduz, sem ser conduzido, que leva, sem ser levado, que tem ouvido, que ouve, que tem boca, que fala, que tem olhos, que veem, tem mãos, que abraçam você, tem pés, que se movimentam, é o Deus vivo de Israel, único Deus, verdadeiramente existente, é Yeová, que em hebreco, significa o auto existente, que se revela, aquele que faz, as coisas acontecerem, o Deus, que vivifica os mortos, e chama a existir, coisas que nunca existiram, e nos seus nomes, compostos, ele é, Yeová, Shalom, o Senhor que é a nossa paz, Yeová Tisvaot, o Senhor dos exércitos, Yeová Roferrá, o Senhor que te cura, te sara, te sana, Yeová Iire, o Senhor da prosperidade, e da provisão, Yeová Tzidkenu, o Senhor que é a nossa justiça, Yeová Mikdaskin, o Senhor que se revela, Yeová Shammah, o Senhor que está presente, está mais perto de nós, do que o ar que nós respiramos, Ele é El, a forma singular, de Deus criador, El Shaddai, o Deus todo poderoso, e Shaddai em hebraico, significa, uma abreviatura, de uma frase linda, Shomer Dalat Israel, que é o Deus, que guarda as portas de Israel, e a palavra Shaddai em hebraico, vem de Shad, que é seio, teta, peito de mulher, significa o Deus, que te amamenta, te alimenta, te sustenta, e te sustenta, nos seus próprios seios, e como Ele é varão, não tem peito, para te amamentar, significa, que assim, como Ele mesmo diz, na sua palavra que prevalece, assim como a mãe, que amamenta o seu filho, abandona, o filho a que amamenta, todavia, eu nunca te deixarei, e jamais te abandonarei, diz o Senhor dos Exércitos, Eovat Isvaot, e Ele diz, deleita-te também no Senhor, tome leite, mame no Senhor, e Ele satisfará o que deseja, o seu coração, nós não estamos falando em Deus, que você carrega, fixado no painel do seu carro, nem que cola na parede de sua casa, nem que leva na sua carteira, nós estamos falando, no Todo-Poderoso, aquele que criou todas as coisas, aquele que tem poder sobre a vida e a morte, Ele é, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, é o Elion, o Deus Altíssimo, é o Olama, o Deus Eterno, El Gibor, o Deus Valente, o Deus Guerreiro, o Deus Campeão, Ele é, Manuel, o Deus Conosco, Ele é, Medaberelo, o Deus que fala, Shimaelo, o Deus que ouve, El Roy, o Deus que tudo vê, El Malehahamimi, o Deus cheio de misericórdias, a Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor, a Ele exaltação, a Ele adoração, para sempre, porque só Ele, e somente Ele, é o único Deus, verdadeiramente existente. O Deus que me trouxe da minha terra, hoje, para estar criando essa noite com você, e estar voltando amanhã, para cuidar da minha vida, é um Deus que é completa, plena, total e cabalmente, apaixonado por você. Eu não vim aqui contar, a saga da minha vida, para entretener ninguém, eu vim aqui por amor ao meu Senhor, porque eu estou preocupado com sua alma imortal, porque às vezes você, tem o que eu tenho, quem sabe, até mais do que eu, às vezes você tem os títulos que eu tenho, que para mim não valem nada, quem sabe você é professor de direito constitucional, você é reitor de universidade, quem sabe você é mestre, você é doutor, você é pós-doutor, como eu sou, mas tudo isso é lixo, diante das excelências do meu Senhor. E o que é importante, é que eu estou aqui nesta noite, para dizer a você, que você, muitas vezes, pode estar cheio de anel, cheio de título, mas você tem um buraco dentro de você, um vazio, que você procura, encher com a bebida, procura encher com a cocaína, procura encher com a prostituição, com o sexo ilícito, porque não pode preencher, porque o buraco vazio, que está dentro de você, é do tamanho de Jesus. E a pessoa que não tem Jesus, é alguém cheio, de vazio, é como um bêbedo, montado a cavalo, pende para um lado, para outro, para frente, para trás, não tem norte, não tem direção, não tem segurança, não tem estabilidade, não tem nada, você pode ser muito culto, e muito sábio, mas você não sabe, de onde veio, o que está fazendo aqui, e para onde vai. E se você fechar os olhos, nesta madrugada, você vai para onde? Está pensando que vai morrer, e depois vai reencarnar, e vai morrer, e vai reencarnar? A palavra que prevalece em Jó, capítulo 7, verso 9 e 10, diz assim como a nuvem, se desfaz e passa, aqueles que já morreram, nunca mais, tornarão a nascer. E se existe, nesta noite, memorável, inesquecível, alguma pessoa, que deseje, preencher o seu vazio, que deseje um confronto, com o Senhor da história, Jesus de Nazaré, Yeshua Hamashim, e Nath Zeret, eu quero que você saiba, que quando Jesus se confronta, cruza com a morte, a morte vira a vida, quando Ele cruza com a fama, ela vira a saciedade, quando Ele cruza com a doença, ela vira a saúde, quando Ele cruza com a derrota, ela vira a vitória, quem sabe você é uma pessoa depressiva, porque o diabo está dizendo a você, que você é um derrotado, você é um empresário falido, seu negócio não dá certo, você é um azarão, você não vai para lugar nenhum, você não tem sorte, quem sabe estão dizendo a você, que você tem que tomar banho de sal grosso, quem sabe estão dizendo a você, que você tem que tomar banho de cortiça, porque você está muito pesado, para você ficar leve, eu quero que vocês saibam, que o diabo é um mentiroso, é um pai da mentira, é um desgraçado, é um chifrudo, é um derrotado, e é um travesti, a Bíblia diz que ele se traveste, em anjo de luz, e eu quero que vocês saibam, uma coisa mais importante, quando ele disser, que você é um derrotado, ele está mentindo, porque antes de você ser, antes de você nascer, quando sua mãe e seu papai tiveram relação sexual, e seu pai teve prazer, ele jogou no ventre de sua mãe, mais de seis milhões de espermatozoides, e naquele momento começou uma carreira tremenda, para ver quem chegava na frente, e encontrava o óvulo que estava no terço médio, da trompa dela, para ali fecundá-la, e depois aquele óvulo descer, e me dá no útero, e dá origem a você, e foi você, que ganhou a corrida, milhares de milhões morreram, para você nascer, por isso todas as pessoas, que estão vivas, são vencedoras, você não é nenhum derrotado, você é um campeão, você é um maratonista, por isso que a Bíblia diz, que aquele que está em Cristo, é mais do que vencedor, você não é igual, a todas as pessoas da humanidade, que são vencedoras, você está acima, você é sobrenatural, você está vivendo em nova dimensão, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e que tudo se fez novo, se você nessa noite, sente agora, o desejo, de entregar a sua vida ao Senhor, de convidá-lo para entrar na sua vida, fazer esse convite, como você foi convidado, tem aqueles seguranças ali na porta, para impedir que pessoas que não tem convite, os bicões, os furões, entre aqui, você entrou, porque você tem um convite, Jesus, ele é uma pessoa muito importante, Jesus é Deus, ele é o Deus Filho, e ele quer entrar na sua vida, nessa noite, eu me lembro, que estava saindo, vindo o repórter, e apareceu uma propaganda, American Express, não saia de casa sem ele, é mentira, Jesus Express, não volte para casa, sem ele, se você sente esse desejo, eu quero que você saia daqui nessa noite, declarando o seu amor por ele, que você diga, eu te amo, Jesus Cristo, que você diga, 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 seja lá em como você quiser declarar, você vai sair daqui, declarando o seu amor por ele, porque Jesus é Deus, e se você sente esse toque, nesta noite, memorável e inesquecível, e quer convidá-lo, não precisa falar, não precisa se desesperar, não precisa arrancar os cabelos, quem sabe você é careca, não precisa fazer mais nada, você pode levantar a sua mão direita, assim, e eu vou estar orando por você, Jesus te abençoe, quem mais nessa noite, Jesus te abençoe, Jesus te abençoe, Jesus te abençoe, Jesus te abençoe, veja sua mão, Jesus te abençoe, veja lá, Jesus te abençoe, Jesus te abençoe, Jesus te abençoe, veja duas mãos, Jesus te abençoe, veja sua mão, Jesus te abençoe lá atrás, Jesus te abençoe, Jesus te abençoe, veja sua mão, Jesus te abençoe, Jesus te abençoe, Jesus te abençoe, quem mais nessa noite, Jesus te abençoe, Jesus te abençoe, quem mais, Jesus te abençoe, quem mais nessa noite, Jesus te abençoe, veja sua mão lá atrás, Jesus te abençoe, 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 oh meu Deus, que maravilha, olha aqui, quem sabe você levantou a mão, porque você gostou do meu discurso quem sabe você levantou a mão porque me achou um tipo de beleza quem sabe você levantou a mão porque ficou emocionado não vale ele diz apresentar os vossos corpos limpos em sacrifício puro e agradável a Deus que é o vosso culto racional ele quer de você um culto da inteligência do raciocínio, do discernimento da ilucubração, da escolha se você sentiu que é ele aquilo que ele disse aos judeus da sua época aninha radere verra emete, verra raima eu sou o caminho eu sou a verdade e eu sou a vida aquilo que está escrito nessa palavra e a mostra e sete não é pela força nem pela violência mas pelo meu espírito diz o Senhor em Sefer e Miau Hanavi no livro do profeta Jeremias no capítulo 1 verso 12 está escrito que choque de Ani ali devari la sotó porque eu velo pela minha palavra para cumpri-la se você fez esse sinal porque você sentiu ele diz assim todo aquele que me recebe este virá a mim e eu gostaria que você viesse aqui à frente irmão Custódio e eu nós vamos abraçar você vamos orar por você é um dia de festa é um dia maravilhoso você pode vir irmão Custódio o Angel Pires vai estar aqui mesmo que você não tenha levantado a mão mas você sente esse desejo vem aqui agora vem come come for Jesus right now venha venha para Jesus Cristo orita mesmo venha 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 como você está pode sair do seu lugar esse é o momento pode vir traga a sua pessoa ao seu companheiro mesmo que você não conheça a pessoa venha traga do seu lado venha me leve lá eu quero ir nessa noite eu não vou sair daqui sem ele se tiveres tempo olhe para os lírios que nascem tão lindos nos prados e campos se tiveres tempo olhe os passarinhos no seu voo livre no seu voo livre na amplidão dos céus pois a vida passa passa de repente levando estas horas estas horas lindas levando embora o que foi para sempre foi-se na distância hoje são lembranças do que não volta mais se tiveres tempo olhe o pôr do sol está chegando a noite tudo tem seu fim se tiveres tempo se tiveres tempo levando estas horas levando estas horas estas horas lindas levando embora o que foi para sempre foi-se na distância hoje são lembranças do que não volta do que não volta mais se tiveres tempo olhe para a cruz há tempo de espera o meu Senhor Jesus pode ser que o tempo lhe dê tempo ainda de hoje decidires de hoje decidires a seguir Jesus pois a vida passa lhe dê tempo 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 lhe dê tempo